Pessoal, vocês sabiam que agora a gente consegue colocar uma música da nossa preferência no seu perfil no Instagram? O Instagram liberou essa funcionalidade. Olha só como é que faz. Você vai na sua conta no Instagram, clique em editar perfil. Aí você rola aqui pra cima, vai aparecer essa opção aqui embaixo, a última. Música. Adicionar música ao seu perfil. Aí você vai clicar. E aqui você vai escolher uma música. Deixa eu olhar uma música aqui. Eu gosto muito da letra dessa música aqui. Deixa eu digitar. D. Vem. Vem aqui. Você vem aqui. Procuramos a música que você quer. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aqui, ó. Serio Ortiz. Você vai ouvir um pedacinho, ó. Aí vai selecionar. Vai escolher o pedacinho que você quer. Vai aqui embaixo, ó. Pronto. Aí você vai marcar aqui, ó. Confirmar. Confirma de novo. Ela vai aparecer no seu perfil aqui, ó. Aqui embaixo. Olha o nome da música aqui. Deu quem é de arena grande. Sobe o tins. Beleza? Fica essa dica aí pra você bombar aí no seu perfil no Instagram. E aí, ó. Obrigado.